Deve ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar. Parece que posso escalar a parede atrás do pêndulo. Isso não faz nenhum sentido. O que você tá vendo? Se for pra eu adivinhar, diria que este lugar é uma forja enorme. Mas com todo esse tamanho... Parece que posso escalar a parede atrás do pêndulo. Parece que posso escalar a parede atrás do pêndulo. Parece que posso escalar a parede atrás do pêndulo. Isso não faz nenhum sentido. O que você tá vendo? Parece que posso escalar... Se for pra eu adivinhar, diria que este lugar é uma forja enorme. Mas com todo esse tamanho... O que eles iriam forjar que exigiria esse nível de temperatura? Desculpa, não vou saber te ajudar com isso. Tenho que alcançar o pêndulo. Abre ou uma... Abre ou uma perda com o pêndulo. Não tem dificuldade. Abre ou uma perda não fazê. Abre ou uma perda não fazê-lo. 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 Isso não faz... Parece que posso escalar a parede atrás do pêndulo. Se for pra eu adivinhar, diria que este lugar é uma forja enorme. Mas com todo esse tamanho, o que eles vão forjar que exigiria esse nível de temperatura? Desculpa, não vou saber te ajudar com isso. Tenho que alcançar o pêndulo. Gás acionado. Essa ponte deve funcionar como as outras. Vai ser uma baita subida. Tem estátuas aqui, faces enormes organizadas em um círculo ao redor da coluna central. Eles a estão vigiando como sentinelas. Essas plataformas são parecidas com as pontes. Conseguiu a visão meu nome? Agora eu queria ter ido com você. Segura-se. Essas plataformas são parecidas com as pontes. Essa saída de gás provavelmente funciona como a da entrada. Gás assinado. Gás assinado. Tchau. 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 Este contrapeso pode levar a pétala lá fora. Tchau. 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 Eu iria erguer a plataforma. Eu iria eria. A plataforma deve voltar pra cima. 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 Como tanto! Deve ter um jeito de alcançar o caminho. 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 Deve ter um jeito de alcançar. Deve ter um jeito de alcançar. Deve ter um jeito de alcançar o caminho. 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 Tá fácil demais. Deve ter um jeito de alcançar o caminho. Deve ter um jeito de alcançar o caminho. Deve ter um jeito de alcançar. 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 Deve ter um jeito de alcançar.